A Polícia Civil fez na manhã desta terça-feira a Operação Sentinela contra o tráfico de drogas aqui na região. Onze mandados de prisão e mais alguns de busca e apreensão foram cumpridos em Massaranduba, em Jaraguá do Sul e em Guaramirim. O delegado de Polícia, Kalel, responsável pela DIC, Delegacia de Investigações Criminais, repassou logo pela manhã as primeiras informações sobre o assunto. Nesta terça-feira a DIC de Jaraguá do Sul, uma investigação que ainda corre sob sigilo, mas que investigou crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, realizou hoje uma operação visando o cumprimento de onze prisões e quatorze buscas na região. As equipes ainda estão chegando na DIC, a operação já foi concluída, os materiais estão sendo levantados, foram apreendidos drogas, balança de precisão, os flagrantes serão realizados na DIC, os flagrantes e o interrogatório, e após os procedimentos e o interrogatório dos investigados, os presos serão encaminhados para o presídio de Jaraguá do Sul. A investigação segue para aprofundamento nas investigações e na estrutura da organização que atua na nossa região. Teremos desdobramentos no futuro. Na data de hoje foi deflagrada a operação que um dos inquéritos policiais entrou na DIC, o inquérito policial que apura a organização criminosa e tráfico de drogas. Há outras investigações em andamentos, mas que também correm sob sigilo, e serão, nós não podemos só dizer sobre elas depois de deflagrada a operação também. Outras notícias a qualquer momento sobre esse assunto no nosso portal e também nas redes sociais. Outras notícias a qualquer momento sobre esse assunto no nosso portal e também nas redes sociais. Outras notícias a qualquer momento sobre esse assunto no nosso portal e também nas redes sociais.